Aqui é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Nós vamos gastar esse tempo, usar esse tempo para conversar um pouquinho sobre a igreja. Nosso tema básico é sobre a igreja e o século XXI. Que igreja vai sobreviver a este século, com todas essas influências que ela está sofrendo? E para isso nós temos dois painelistas. Nós estávamos brincando aqui atrás que isso não é um debate. Não tem pró e contra, porque é uma pergunta e eles vão dar a sua parcela de contribuição nesse sentido. Nós temos o bispo Walter McAllister e temos também o bispo Armando Bispo. Vocês vão me perdoar se de repente eu chamar de Walter Bispo e Bispo Armando ou qualquer coisa assim. Mas os dois têm ali essa possibilidade agora de contribuir e conversar conosco, dialogar sobre este tema. Bispo MacAllister, ele trabalha na Igreja Nova Vida, num ministério já longo e bastante frutífero. Pastor Armando, ali no Ceará e é cearense aqui. Olha aí, tem alguns conterrâneos na Igreja Batista Central de Fortaleza. E o pessoal é meio agitado, né? Está sentindo frio? Não? Está bom? Então está bom. Então vamos orar e vamos começar esse tempo. Nós vamos funcionar da seguinte maneira. Cada um deles vai ter um tempo para conversar, para dar a sua resposta inicial para esta pergunta. Enquanto eles estiverem falando, você pode usar algum pedaço de papel. Se você não tiver papel nenhum, você levanta a mão, alguém vai levar para você uma folha. Você faz as suas perguntas, escreve. Quando a sua pergunta estiver pronta, você levanta, assinala, alguém vai pegar e trazer para mim, para que a gente possa reunir as perguntas que são semelhantes, sobre o mesmo tema. E depois nós vamos passar essas perguntas para eles e eles trazerem a resposta. Se você quiser depois, isso tudo está sendo filmado, você pode depois adquirir todas essas partes do encontro, inclusive o painel. Está certo? Deu para compreender? Enquanto eles já estiverem falando, você já pode fazer as suas perguntas. E depois, ao longo do tempo, nós vamos distribuir. É lógico, não vai dar para responder todas as perguntas. Mas eles estão por aqui conosco. Depois, se você quiser conversar pessoalmente, fique à vontade. Eles estão aqui com a gente. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos muito por este tempo. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, porque quer falar conosco. Te pedimos, Pai, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas para aprendermos, ouvirmos e aplicarmos as lições que o Senhor tem para nós hoje, para a nossa igreja, para a sua igreja. Fica conosco neste tempo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bispo. A minha primeira pergunta seria por que o Amando Bispo fez uma cara feia quando chamou ele de Bispo? Mas eu entendo, é Batista, então... Na nossa igreja, o Bispo é apenas o pastor de pastores e nada além, mas que já é muito, é um privilégio para mim, servir, homens de fé, muitos que estão aqui, homens de coragem, colega, Bispo Paulo Lima, Bispo Carlos Alberto está aqui, até lá atrás, sempre atrás, olhando todo mundo, né? Outros não puderam estar, mas os nossos pastores estão aqui. Ao responder a essa pergunta, que tipo de igreja vai sobreviver o século XXI? Eu tenho uma frase, mas para poder dizer essa única frase, eu tenho que contar um pouquinho da história, até porque a proposta é de nós darmos um pouco de testemunho, mais do que necessariamente uma palestra, por assim dizer. A minha família já está no ministério há 120 anos. O meu bisavô, filho de Escocês, foi pastor do interior do Canadá, pastor metodista, cujo irmão foi o primeiro canadense a visitar uma igreja de negros numa rua chamada Azusa, em Los Angeles. Foi o primeiro canadense a entrar nas portas da igreja de onde começou o movimento pentecostal moderno, no início do século passado. Ele voltou para o Canadá e fundou, junto com alguns outros, as Assembleias de Deus do Canadá. Meu avô materno foi um pastor batista de Kentucky, descendente de alemão, que foi o primeiro homem branco a entrar nesta igreja em Azusa Street. conheceu a experiência pentecostal, assim como é definido pelo pentecostalismo moderno, e foi o primeiro missionário pentecostal na Índia, em 1906. Fundador, um dos fundadores das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, da igreja Wesleyana, participou também, e também da igreja quadrangular. Foi um pregador na mesma cidade que o Emíceo e o McPherson, e os dois se entendiam razoavelmente bem. Meu avô, superintendente geral, presidente das Assembleias de Deus do Canadá, durante os dez anos, na década de 1950, presidiu a Convenção Mundial das Assembleias, das igrejas pentecostais, e seu irmão, um evangelista com uma fé tão grande por cura divina, que dizem testemunhas oculares que ele chegou a esvaziar uma colônia de leprosos, porque não havia mais doentes após ele orar por todos. Um homem de uma fé extraordinária, uma simplicidade. O seu cunhado foi pastor missionário para a Quênia, onde ele desenvolveu o sistema público de educação em Nairobi, e fundou também a Casa Publicadora Pentecostal em Nairobi. O meu pai, o irmão mais velho dele, foi o fundador da Cruzada Mundial de Literatura. Talvez alguns dos mais velhos se lembrem desta missão. Terceira maior gráfica do mundo, depois do Partido Comunista e os testemunhos de Jeová. E meu pai, o fundador, muitos conhecem, e eu estou lançando um livro esta semana sobre ele, que ele é tido como o pai do neopentecostalismo equivocadamente. Mas eu explico a história não contada, porque essa história já foi mal contada demais. Enfim, e eu estou já há 31 anos, hoje, aliás, esse mês eu completo 31 anos de ministério, 18 dos quais eu sou o bispo primaz da Aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida. Eu digo isso porque o que eu sei hoje, eu não aprendi com os meus próprios esforços, eu recebi um legado, eu ouvi a sabedoria destilada coletiva dos meus antepassados sobre o ministério. E uma coisa que meu pai sempre ouviu do seu pai, e, por sua vez, do seu pai, e que eu ouvi do meu. Descubra o que Deus está fazendo e faça parte. Descubra o que Deus está fazendo e faça parte. Não necessariamente o que está nas modas, o que é mais popular ou interessante. Descubra o que Deus quer fazer e pague qualquer preço para fazer parte disto. O que dá fôlego à igreja para atravessar os séculos e o nosso? Serão homens que buscam a Deus e, quando o acharem e o ouvirem, estiverem prontos para pagar o preço para obedecer, custe o que custar. Um jovem inglês foi raptado com 13 anos de idade por irlandeses. Levado a servir como escravo nas colinas da Irlanda, passando fome e frio, cuidando de ovelhas. As mãos de bárbaros, um dos poucos povos europeus que não caiu na malha romana. Os irlandeses, um povo extremamente selvagem, meus antepassados. E que, um dia, sentado entre as ovelhas que ele tinha a responsabilidade de cuidar, ouviu uma voz, fique de pé e comece a andar. Ele ficou de pé e andou até a costa, conseguiu um navio de volta para a sua terra, mas tinha perdido aqueles anos críticos nos quais ele teria aprendido, os clássicos, e teria tido capacidade de se preparar propriamente para o ministério. Patrício, no entanto, continuou, e como frade, que foi a única carreira que ele teria acesso por não ter os estudos necessários, aos 47 anos de idade, ou seja, quase 30 anos após o seu cativeiro, ele teve um sonho. Patrício, um irlandês, tal qual Paulo teve com o Macedônio. Um sonho de um irlandês que disse, volte a andar entre nós. Patrício deixou a sua terra e voltou para a Irlanda. E, aos 47 anos de idade, começou a pregar o evangelho, montando uma espécie de mosteiro rural, pregando a vitória de Cristo. E, antes do fim da sua vida, Irlanda foi evangelizada. Os seus discípulos se encantaram com as escrituras e sentiram, ao ler as escrituras, que a vida cristã era uma vida de martírio. Então, para serem mártires, eles disseram, para nós sermos cristãos, temos que ser mártires. Então, eles instauraram o martírio verde, que os levou aos campos, às florestas, sentados debaixo de uma árvore e simplesmente copiados as escrituras. Se você perguntasse, o que Deus estava fazendo na época de Patrício? Eles estavam copiando as escrituras sagradas. De onde temos a tradição do livro de Kells e outros. Só que, irlandeses não conseguem ficar sozinhos, eles são amigáveis demais, então, com pouco tempo, já começavam a juntar outros e a coisa ficou tão boa que eles viram que o martírio verde não era mais um martírio, já era uma festa, mas já havia muita gente copiando as escrituras e a grande literatura da Europa. E enquanto os vândalos, visigotes e unos destruíram as bibliotecas da Europa, irlandeses, monges, sentaram debaixo de árvores, copiando as escrituras, iluminando com desenhos, textos riquíssimos, eu já vi o livro de Kells em Dublin, uma coisa emocionante. Só que, disseram, bom, mas a vida cristã é um martírio, temos que ser mártires. Então, surgiu o conceito do martírio branco, que cedo de manhã, quando o sol começa a aparecer e o céu fica branco, eles pegaram os seus livros, amarraram os livros na cintura, entraram no barquinho para uma direção não conhecida, com o intuito de espalhar o evangelho e o que continha naqueles livros. Eles voltaram para a Europa, acharam uma terra arrasada e começaram a montar mosteiros pela Europa toda e eles salvaram cristandade. Mas tudo começou com um menino escravo que ouviu a voz de Deus, que estava disposto a voltar para a terra do seu cativeiro. Esses mosteiros se tornaram as grandes cidades da Europa. Tomás de Aquino, um homem rico, riquíssimo, cuja vocação ministerial não foi aceita pelo seu pai nem pelos seus irmãos, que o raptaram, tentaram seduzi-lo como a prostituta, mas ele foi chamado, um dos grandes intelectuais do nosso tempo, foi um frade mendicante, viveu na absoluta pobreza, dependeu da doação de esmolas para viver e produziu uma obra literária com poucos pares na história da cristandade. Francisco de Assis, idem, homem riquíssimo, mas que trouxe de volta a simplicidade do evangelho. Benedito, ou Bento, como ele é conhecido, um monge que revolucionou a Europa, com três ideias só. A leitura da Bíblia, oração e trabalho honesto. Com isso, revolucionou o cenário da Europa. Lutero enfrentou Roma, mudou a igreja. Wesley, proibido de pregar dentro da igreja anglicana, ficou de pé usando os túmulos que costumam cercar as igrejas. Quem já visitou a Inglaterra sabe que toda igreja tem um cemitério. Então ele ficou de pé em cima dos túmulos pregando. George Quirfield, que foi de fato o pai do metodismo, não foi Wesley, ele começou a pregar para mineiros, a caminho do trabalho, a caminho das minas. Ele ficava num campo aberto, com uma voz estrondosa. Dizem que ele pregava para 50 mil pessoas de uma vez, sem microfone. Depois foi para os Estados Unidos, evangelizou, fundou um orfanato na Carolina do Norte, ou na Virgínia, não me lembro. Mas a igreja continuou a marchar, mudou de cara, mudou de face. William Carey, pai das missões modernas, visionário de Almuri, que foi chamado por Deus para evangelizar os meninos nas ruas de Chicago. Billy Graham, primeiro a dizer na sua geração que Deus era um Deus bom. Todos esses homens tinham algo em comum. Eles não se renderam às expectativas da geração que os antecedeu. No ministério não há truques ou fórmulas. Eu me lembro na época do grande crescimento e notoriedade ou fama, dependendo do que você acha da igreja dele, todos iam para a Coreia para ver o reverendo Cho e a montanha de oração em a sua igreja de 25 mil lugares. E todo mundo queria uma igreja igual ao do Cho. Então começamos a fazer grupos de célula e todo mundo queria uma montanha de oração. Mas acontece que Cho foi um visionário e foi chamado para a Coreia. A missão nasce na Terra, no contexto, seja Irlanda, seja Alemanha, seja Coreia. Não há truques que podemos copiar. Não há modelos que podemos copiar para garantir a longevidade da igreja, que vai continuar, porque Deus vai chamar servos. Talvez o novo Lutero, Lutero do século XXI, esteja caindo bêbado num bar, numa esquina, em qualquer lugar, hoje, e um dia ele vai ouvir que Cristo salva o perdido pecador. E Deus vai levantá-lo. Talvez seja um filósofo que critica a igreja e persegue a igreja tal qual o Saulo de Tarso, que, no momento de cegueira, na caminho de uma estrada, Deus interrompe e salva. A igreja sobreviverá, mas será diferente, porque esta que nós estamos atualmente conduzindo está falindo. Esta igreja está falindo. Nós achatamos a vida cristã, transformando-a apenas numa decisão, sem discipular mais, sem ensinar mais que a vida cristã é uma jornada e que requer perseverança, santidade e consagração e uma vida toda. Porque nós tomamos uma decisão por Cristo, levantamos nossa mão, descemos para um altar ou fomos batizados, achamos que já temos o bilhete para o céu. Mas a verdade é que isso criou uma igreja cheia de pagãos. E essa igreja está sendo abandonada merecidamente. Os desigrejados são pessoas, em boa parte, eu falei sobre eles na primeira sessão hoje, são pessoas famintas ou revoltadas, ou convencidas por filosofias fundamentadas na hermenêutica, na desconfiança de Frederico Nietzsche, de que tudo é apenas um jogo de poder. Até a afirmação da verdade é um jogo de poder. Nós vivemos épocas terríveis. Nós somos assolados por cães. Paulo disse, cuidado com os cães, esses que servem o seu próprio estômago, esses que apenas querem se enriquecer ou avançar a sua influência. Há muitos equívocos, há muitas pessoas extremamente bem-intencionadas, mas que precisam redescobrir Cristo como o motivo do seu ministério. Na medida que isso acontecer, sobreviveremos esta geração perversa. A igreja hoje está sendo provocada e está sendo empurrada para os cantos da sociedade ocidental. Cristandade, que é a expressão cívica do cristianismo, está morrendo. Os símbolos cristãos estão desaparecendo e há uma agenda agressiva, extremamente agressiva, para apagar a igreja do cenário internacional. O Ocidente, que tem suas origens, de fato, em Calvino, segundo o historiador Alistair McGrath, está morrendo. E o que virá no seu lugar, só Deus sabe. Há uma agenda de ateus agressiva, a agenda homossexual, extremamente agressiva, há uma agenda desmoralizante e brutalizante, que é extremamente agressivo, e está tentando chamar a igreja para missões que não nos cabem, para causas que não nos cabem, estão nos provocando a nos secularizarmos, estamos perdendo o elemento sobrenatural na igreja, o poder da ressurreição que age na igreja. E eu termino apenas... Ah, não, tenho mais um pouquinho de tempo. Não vou terminar ainda. Nós estamos ganhando batalhas, mas perdendo a guerra. Estamos publicando manifestos que não fazem nem fim, nem foco. O que transforma é o evangelho, o evangelho do qual eu não tenho vergonha. É loucura e irrelevante para o mundo. Relevância é o nosso ídolo. A igreja quer ser relevante. Meus irmãos, a Bíblia não responde às perguntas que o mundo está fazendo. A Bíblia propõe as perguntas e depois as responde. Nós temos que voltar à Bíblia não somente para achar respostas, mas para achar as perguntas certas. Não importa o que sociedade pensa de nós, não precisamos de comendas, não precisamos de títulos de cidadão horário, certamente não precisamos de chaves da cidade que não servem para nada senão vanglória. Não precisamos de fama, a igreja não precisa de visibilidade, e precisa do poder do Espírito Santo salvando vidas perdidas. Relevância é um ídolo. Relevância quer dizer peso, ter peso. Não temos que construir o reino de Deus, nós pedimos a Deus que Ele mande o reino de Deus, venha o reino de Deus, o reino de Deus vem, nós não construímos o reino de Deus, não cabe a nós construímos o reino de Deus. O reino de Deus vem, nós temos que proclamar o reino de Deus. Nossa missão é proclamação do Evangelho, porque é o poder de Deus. Apocalipse 12, versículos 10 e 11, e com isso eu vou terminar. Diz, então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante de Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. a nossa vitória é a fé, Paulo diz. Essa é a nossa vitória. Teremos que resgatar a cruz como o centro da nossa proclamação e a cruz somente, porque sem a cruz a igreja não existe, não tem razão de existir. Sem o poder da ressurreição, a igreja não tem capacidade de resistir. Mas se, pelo palavra do nosso testemunho, e nós tivermos o desprendimento o suficiente e o amor suficiente por Cristo para enfrentar a tempestade que está por vir, porque vem, não se engane, por favor, a nossa liberdade de religião é uma bolha tanto histórica como cultural. Só em 2010, 250 mil pessoas foram assassinadas ao redor do mundo por causa da fé em Cristo Jesus. Os números da perseguição cristã nunca foram tão estarrecedores. Nunca, nunca. A primavera árabe e eu recebi e-mails pedindo que eu orasse pela primavera árabe para para destituir os déspotas. Foi o precursor de uma onda de perseguição onde igrejas estão sendo literalmente apagadas das suas nações. O Egito, Arábia Saudita, Líbano, Sudão, igrejas inteiras, famílias inteiras, bairros inteiros estão sendo arrastados para as ruas e mortos a pontapés, pedradas e a fogo. A perseguição da igreja é uma realidade e nós não vamos cumprir a grande comissão sem que haja mártires. John Piper já falou isso. Sem que estejamos prontos para morrer. primeiro para nós mesmos. Primeiro para nós mesmos. Mas em pouco tempo, em pouco tempo, no ocidente, seremos surpreendidos pelo perigo que o Evangelho vai apresentar aos que abraçam. Eu já disse e eu vou dizer de novo, hoje, para viver como cristão, você precisa tomar vergonha. em pouco tempo, terá que tomar coragem. Que Deus tenha misericórdia de nós e levante fiéis, prontos para morrer pela causa de Cristo. Bom dia, Paz de Jesus. Meu nome é Armando. pessoal lá do Celebrando e da IBC e dizer Oi, Armando. Para mim, é um privilégio estar aqui no meio de vocês e, principalmente, conhecer um pouco da história do Macalister. Eu não o conhecia. É um contexto bastante interessante para mim. Como vocês sabem, eu sou lá do Nordeste, da nossa Galileia, que eu gosto de brincar. e é difícil pensar que alguma coisa boa surja lá da parte Nordeste do país. Então, toda vez que eu desço aqui, eu fico com essa impressão. Mas, ao mesmo tempo, só para dizer, Walter, o respeito pela história, porque sem a história, sem esse legado que você descreveu aqui, de forma tão precisa, nós não estaríamos aqui. estes homens, a sua família, de verdade, pagaram o preço para que o Evangelho chegasse até nós. Se eu pudesse, eu não elaborei absolutamente nada para esse momento, a não ser responder questionamentos que, porventura, pudessem surgir de vocês. Mas, falando do aspecto testemunhal, óbvio que nós temos aqui duas histórias diferentes, porque Deus age assim também. ele usa pessoas de origens, lugares e situações totalmente diferentes para dar continuidade à sua obra da forma que ele quer. Eu, ano que vem, faço 60 anos, como disse, sou casado com a Heloísa há mais de 30 anos. Estou na IBC também, já vou fazer uns 30 anos que eu estou lá pelo Nordeste. E sou avô, estava o avô, recém-avô aí, me mostrou a foto, o avô anda com foto de neto para todo lado. Quatro. Mas a minha trajetória é a seguinte, eu sou filho de pais nordestinos. Meu pai sergipano, minha mãe baiana, e quando ele estava falando das origens nobres, eu fiquei pensando, misericórdia, eu sou filho de Lampião. meu pai era do interior de Sergipe, uma região maluca. Eu conheço o rasgo da Catarina, o rasgo da Catarina, quem não conhece o rasgo da Catarina no interior da Bahia, perto de Paulo Afonso, como eu gosto de trilha e de rali, eu entrei lá para ver as cavernas que o Lampião se escondia, e eu fiquei pensando, cara, esses aqui são meus antepassados. Eu me lembro do meu avô, meu pai, então, sergipano, que foi para São Paulo em 1948, depois foi buscar minha mãe, filha de fazendeiro lá da Bahia, eram parentes, se casaram, morei na Zona Norte de São Paulo, ali em Tucuruvi, e meu pai é analfabeto, minha mãe também, meu pai sabia ler e escrever, mas porque aprendeu na construção civil, lendo o jornal que embrulhava os materiais de construção, foi feirante, foi mascate, trabalhou nas feiras em São Paulo, e, então, eu me criei naquele ambiente, conheci meu avô, que era típico nordestino, e nada de religiosidade, meus pais eram católicos e espíritas, então, eu fui muito envolvido com o movimento espírita, porque meu pai me levava para tomar aqueles passes na confraternização espiritual Ramos Nogueira, a única coisa que eu sabia é que era mesmo menino, e com a cabeça que o senhor deu logo do início, questionando tudo, eu entrava lá e recebia aquele espaço, e uma caía para um lado, outra caía para o outro, e eu nunca caí, eu não sei porquê, mas era quase uma resistência pessoal que eu dizia sai para lá, comigo não, mas eu não tinha nenhuma noção, e eu me criei nesse ambiente, católico, como disse, e por conta das minhas atividades, quando menino, aos 13 anos de idade, eu comecei a treinar num time de futebol aqui em São Paulo, e o futebol incorpora o samba, incorpora o baixo o espiritismo, a macumba, então eu fui, tomei muitos banhos, porque tinha um empresário que achava que eu ia melhorar o meu futebol se eu tomasse aqueles banhos dedicados aos orixás, então eu passei um pouco por essa raiz afro macumbeira, espírita, e o catolicismo, o catolicismo eu conheci não por ideologia, mas eu conheci por frequentar o seminário perto da minha casa, porque eu jogava bola para o time do seminário e conhecia os padres nos bastidores, vocês imaginam as imagens que eu tenho enquanto jovem do que rolava lá atrás, hoje o que é denunciado na mídia, ali era brincadeira o que eu via como menino, a única coisa que eu sei é que ao longo destes anos por misericórdia, Deus me fez rejeitar tudo aquilo e não chegar nem perto daquela bandalheira que acontecia nos bastidores da sacristia, essa era a minha noção de religião, mas como eu gostei da música e sempre fui assim líder de grupos, na escola onde eu estudei, passei alguns anos fora porque ameaçado de ser expulso, fazendo revolução, lendo e seguindo pessoas que andavam armadas, aí eu comecei a enveredar por um mundo que não era o mundo do crime, porque por incrível que pareça, meus pais, a despeito de serem simples católicos e praticantes do espiritismo, eu conheço poucas famílias evangélicas cristãs que tenham dado um lar tão bom quanto o que eu recebi, o amor do meu pai pela minha mãe, os dois falecidos, o cuidado do meu pai para comigo, como menino, amigo, que andava comigo, que me levava para o parque, que depois da feira estava sempre comigo, e eu não tinha como ir para o mundo do crime, para o mundo da droga pesada, porque meus pais como que eram o imã que me levava de volta para casa sempre, então, apesar de toda a ignorância e de toda a simplicidade. E na escola, com toda aquela crise revolucionária, fazendo greve, fazendo boicote, deixando o professor para fora, fazendo confusão, eu conheci uma menina lá, que estudou comigo, que era a crentinha, toda vestidinha, estranho, mas ela me falou de Jesus e começou a me convidar para ir à igreja, e eu fui aos 17 para os 18 anos de idade, achei ridículo, era uma igreja perto da minha casa, como eu sempre achei que crente era ridículo, porque não falava com a gente, não andava com a gente, mas essa menina me levou e eu odiei o culto, primeiro que eu assisti, eu disse para ele, inclusive, Deuteronômio é a mãe daquele cara lá, porque eu não entendi nada do que ele me falou, nada, e eu cercado de amigo, nunca mais você me convida, ela chorou muito, e dias depois eu estava sozinho em casa e resolvi ir lá para tirar uma onda com os crentes, eu vou bagunçar aquele lugar lá, aí eu fui numa quarta-feira à noite, entrei, gola levantada, sentei, botei os dois pés atrás, eu só não estava armado naquele dia, porque eu costumava andar armado com a garruxa do meu pai, e eu disse, eu vou tirar uma com esse pastor, o pastor começou a pregar no meio, eu vi o filme da minha vida e ali eu tive uma experiência com Jesus, eu levantei, foi assim, lá atrás, pastor Renato, vou, porque ainda é vivo hoje, eu disse, para de falar, eu quero falar, aí ele tomou um susto, porque não era normal isso, no meio do sermão, aí ele disse, pode falar, meu filho, eu disse, não, eu quero ir aí, aí ele vinha aqui, eu vou aí à frente, aí eu virei para ele, virei para o povo, e disse assim, olha, esse tal de Jesus aí, que vocês estão dizendo que muda a vida, do jeito que a minha está, um lixo, uma droga, eu quero saber se ele tem poder para mudar a minha, se ele tem poder para mudar a minha, pois então, que mude agora, porque eu estou me entregando, pronto, aí eu caio no choro, não sei mais o que aconteceu, de lá para cá, foi assim, foi assim, nada típico, e aí, eu fui para casa, cheio, lombrado, doido, cara, tem uma coisa aqui, melhor do que maconha, aí começou a mexer comigo, eu tinha que dizer para os meus amigos o que estava rolando, não entendia nada, e a minha, a minha amiga, que hoje é minha esposa, Heloísa, me conduziu a Cristo, ela me explicava o que era, aí depois eu fui introduzido, depois de curtir um pouco Jesus, e esse negócio de ir para a igreja, foi difícil, porque eu jogava bola de manhã, de tarde, de noite, eu tinha roda de samba, eu tinha conjunto de samba, e não sei o que, eu ia tocar não sei aonde, aquela negócio de igreja, aí, ela dizia que eu tinha que ir para a igreja, que eu era convertido, que eu tinha que ir para a igreja, então, eu fui para a igreja, mas aquele lugar, só o prédio, já era estranho para mim, disse, cara, eu tenho que entrar aí, aí tem um biombo, depois tem uns caras na porta, depois tem uma escada, depois tem uma grade, caramba, não, e eu dizia para ele, e agora, como é que eu vou levar meus amigos, né, os caras que estão querendo saber como é que é, disse, não, você tem que ver aí, peraí, então, já ali, eu tive uma percepção clara, de que havia algo estranho, com aquilo que se chamava igreja, logo ali, foi logo ali, e muito questionamento, eu dei muito trabalho para o meu pastor, muito, nessa questão de questionar, o modelo que eu passei a ter contato, que era a estrutura da igreja, a vida do meu pastor, a forma que aquele homem piedoso, durante 27 anos, numa mesma igreja, vivia, em uma casa pastoral, no fundo, onde, quando chovia, ele tinha que colocar uma bacia na cama, porque caía a água dentro, e a sociedade feminina, tinha dinheiro de sobra, para comprar o frizz, ou sei lá, o refrigerador, não sei o que, e o pastor, passando necessidade, várias vezes, fui na casa dele, para compartilhar um ovo, que ele partia em três, e eu comia com ele lá, depois o senhor, me levou para o exército, do exército, para ser empresário, e eu continuei vendo a igreja, um pouco de longe, embora muito ativo, é tanto que eu gostava de fazer as coisas, fora daquele ambiente de igreja, pregar na praça, e o senhor me fez prosperar financeiramente, por conta da empresa, que eu assumi, como técnico em eletrônica, depois me disseram, que eu tinha que abandonar a faculdade, que a faculdade era coisa do diabo, aí eu abandonei a faculdade, para fazer um seminário, fui lá no seminário, lá em centro de São Paulo, passei quatro anos estudando, aquilo que depois eu entendi, que era mais ou menos parecido, com seis meses de uma boa escola dominical, fiquei muito revoltado com aquilo, aí eu conheci, eu fui o primeiro a proclamar, ou proclamar uma greve num seminário, foi sério, porque aí, aí eu entrei em contato com outra coisa, que eu não sabia que existia, eram os missionários, os gringos, na minha denominação, que realidade, gente, eu vi aquilo, eu vi onde o meu pastor morava, e vi onde os gringos moravam, aquilo era uma contradição na minha cabeça, e a greve aconteceu num dia, que eu estava no seminário, e como eu tinha minha empresa, eu saía de Santana, na Zona Norte, ali na Brasleme, eu tinha uma loja ali em frente ao Xana Cinerama, perto do Iambi, então eu saía do trabalho seis e meia, corria para entrar no seminário sete e quinze, para sair dez e pouco, e ir para a Zona Norte de São Paulo, onde eu morava, eu e minha esposa naquela época, e estudava até duas, três horas da manhã, sete horas da manhã eu tinha que abrir a loja, e era assim, essa era a minha vida. Aí um dia eu estava lá, quando o negócio no meio da aula, os caras me pegando pelo braço, eu disse, não, você não vai entrar aqui não, tem que subir no andar superior, aí me pegando pelo braço e tal, os americanos, não, vocês têm que subir aqui, é por aqui, vamos ali, eu achando que, não está pegando meu braço não, cara. Aí quando chegaram lá, me colocaram num lado de uma sala, e a sala simulava uma aula, e tinha uma filmagem, várias câmaras, e entrou lá um missionário, que não era bem meu professor não, mas ele estava lá, ia dar uma aula, ia ser filmado, e eu sentado ali, vendo tudo aquilo, cara, quando terminou, eu chamei o diretor, disse assim, quanto vai ser meu cachê? disse, por quê? disse, o que vocês estão fazendo aí? disse, é um filme que vai ser passado lá nos Estados Unidos, para levantar sustento, eu disse, cara, eu quero o meu cachê, porque eu não sou índio, eu não sou escravo, eu não sou empregado de vocês, eu não vim aqui para ser pego pelo braço, para fazer um teatro aqui, de um professor que não é professor, de uma coisa que não existe, vocês não me explicaram, não falaram comigo, não me disseram o que está acontecendo, mas vocês me disseram aqui com boiada, eu sabia o contexto dos pastores e dos seminaristas que estavam lá ao meu redor, mas para mim aquilo era inadmissível, e foi por isso que eu juntei todo mundo, depois, no finalzinho, e comecei a conversar com o pessoal, disse que isso é um absurdo, amanhã a gente não entra mais aqui, aí nós entramos mesmo, ficamos todos lá embaixo, lá na rua, na Rio Branco com a São João, greve, até que esses caras entendam que nós somos tupiniquim, índio que sabe falar, que sabe ouvir, que sabe fazer, então, irmãos, isso aqui a coisa é curta, mas é rápida, é só para dizer assim, eu nasci, do ponto de vista cristão, revoltado um pouco com tudo aquilo que eu via, muita discrepância, muito sofrimento, muita estrutura, outra coisa, é que além da igreja, tinha a associação, depois tinha a outra associação, depois tinha a imprensa, depois tinha o prédio não sei do que, depois tinha não sei o que, e cara, para que isso? Me diz aí, o negócio é tão simples, para que essa estrutura? Porque nós estamos, até do ponto de vista gerencial, administrativo, do ponto de vista empresarial, é uma loucura fazer o que se estavam fazendo naquela época, tudo em função, aí eu comecei, eu cheguei a pensar que os caras eram agentes da CIA, porque eu ia na casa dos gringos e vi os caras comprando pedras, sabe aquelas pedrasinhas para mandar para fora? Muitas! De que esses caras estão fazendo o que aqui? Aí eu comecei a prestar atenção àquelas antenas, a história é bem interessante, eu estou dizendo isso só para dizer que é daí que eu vim, quando eu entrei no ministério, que eu saí para fora do país para refletir, sacudir um pouco o jugo, que eu disse assim, cara, eu vou sair daqui de São Paulo e vou para Fortaleza, Ceará, porque lá... Cadê o relógio? O relógio? Lá eu me escondo, lá eu vou... Agora eu vou do seguinte, ler a Bíblia, pense, no primeiro ano, eu li muito, porque eu comecei a falar, a pregar, ir para o meio da praça, eu comprei uma Kombi, aí eu botei a minha esposa dentro da Kombi, no meio de uma praça, vento para lá, vento para cá, e as criancinhas ouvindo ela falar, e eu com aquele microfone no meio da rua, falando de Jesus, que Jesus era poderoso para fazer, aí tinha um bar assim na frente, e eu disse para ela, qualquer dia esse bar aí vai virar um lugar onde a gente vai se reunir, e aconteceu mesmo, a história da Igreja Batista em Jardim Palmeira, essa história começou no meio da rua, tem pessoas aqui que ainda se lembram daquela época, mas era isso que eu queria fazer, só isso, pregar Jesus e juntar meus vizinhos, eu juntei minhas vizinhas, que eu me odiavam, porque eu subia no telhado da casa da mulher, já caí dentro da sala de uma, então elas me odiavam, porque eu andava de carrinho de rolemã na hora que o marido tinha que dormir, que o cara era a métrica do joque, e ela então batia com a vassoura na minha cabeça, quando eu me converti, nós fizemos grupos de estudos na minha casa, a igreja nem sabia o que era isso, então quando a gente vê grupos pequenos, célula, não sei o que, eu disse, cara, isso é tão natural, juntar pessoas em casa para falar de Jesus, tomar uma refeição em conjunto, então para mim era a leitura da Bíblia que trazia ao meu coração essa possibilidade de viver aquilo, e eu só tinha uma coisa, o antiexemplo, porque como eu estava isolado do mundo evangélico, não lia nada, não sabia nada, não tinha contato com quase ninguém, e principalmente sendo batista regular, que a gente era proibido de ouvir músicas do Paulo César, do Logos, porque senão a gente seria queimado vivo, principalmente a pessoa chegar perto de um presbiteriano, chegar perto de um batista da convenção, que era a milenista, subversivamente eu levava para o seminário aquele livretinho do Ray Summers, Digno é o Cordeiro, conhece? Aí eu levava os exemplares aqui embaixo, e eu distribuía para os caras, cara, lê isso aí, o que esses gringos estão falando aí, não tem nada a ver. Aí eu levava para os caras para lerem isso, porque eu lia, eu comprava livro, o empresário tinha um dinheirinho lá, então eu comprava os livros, eu começava a ler, mas lia tudo quanto é doideira, e disse, cara, se tem alguma coisa que vai prevalecer, prevalecer em cima de questionamento, bora? Mas lá no regular não pode, não podia, o negócio é bem regulado mesmo. Mas para dizer o seguinte, fui para o Ceará exatamente nisso, pensando que eu ia fugir da estrutura que eu vi aqui, que eu abominava, e depois de ter lido o Novo Testamento, ter sonhado com a igreja, eu disse, eu vou para lá, comecei com 18 pessoas lá, eu disse, eu tenho mais, eu tenho seis a mais do que Jesus tinha, então dá para, dá para sair na frente, o problema é se tiver dois Judas na história. Foi assim. Mas eu descobri, um ano depois do Ministério, um ano depois do Ministério, eu comecei a descobrir o quê? Que eu fugi de São Paulo e fui parar no reduto do Talibã, mais xiita do movimento. Um ano depois eu comecei a ter problemas, foi aí inspirado no Ari, simplesmente Ari, fui para um hotel e em seguida fui expulso da denominação, tudo porque eu tinha tendência, eles achavam que um dia eu teria tendência a ser assim, um Edir, Edir não, é muita loucura, mas assim, esse no PT Costal daqueles inveterados, aí eu fui expulso da denominação. Mas continuamos firmes com a comunidade, com a igreja, aí a partir dali me divestindo, preste atenção, daquilo que talvez é o cerne da subsistência da igreja, é me divestindo dos ícones, daquilo que nos lacra, que nos prende. O diabo vai matar, ele vai matar a igreja visível, mas a invisível ele não mata não, a invisível é aquela que está aqui, está em você, está em nós, está em casa, está em todo canto. Na China não foi assim? Perseguiram, mataram, depois que o negócio abriu, perceberam o que tinha lá, multiplicou mais do que se tivesse autorização do governo e, sei lá, alguma carteirinha para você usar que o governo está dizendo você é pastor, pode entrar aqui, beleza. Então nós começamos a derrubar ícone. Aquele templo, aquele negócio chamado de templo, aquele ali é uma caverna, aquele ali é uma sinagoga de Satanás, aquele ali, aquilo não era igreja. eu nunca quis e não vou chamar nenhum prédio de igreja. Essa coisa de dizer aqui é minha igreja, você está aqui, tem juízo não, cadê o novo pacto, cadê o novo testamento? É uma leitura simples de um leigo que olha aqui e diz, cara, não é assim? Não era assim, por que a gente complicou? Por que a gente romanizou? Então, na verdade, a igreja que não vai prevalecer para mim é essa igreja institucional, não porque não possa haver e não deva haver organização e instituição, não deva haver hierarquia dentro do corpo de Cristo, respeito pelo bispado, pelo presbitério, respeito pelo diaconato, não é isso. A razão que eu estou franzindo a testa quando me chamam de bispo Armando é primeiro porque eu sou Armando Bispo, é o contrário. Quando cheguei no Ceará, quando cheguei no Ceará que eu era apresentado como Armando Bispo, os caras logo diziam ah, bispo Armando e queriam beijar o anel, porque o cearense faz isso, ele respeita o bispo, Dom Aloysio Loscheider foi muito respeitado e o bispo Armando imagina um bispo. Então, a igreja que não vai prevalecer é essa igreja, está lá, a Europa, a igreja sumiu da Europa porque os templos estão todos vazios, as igrejas estão vazias, porque nós nos encastelamos lá dentro, fizemos uma igreja institucionalizada, com prédios, nós estamos cheios de prédios, prédios, e chamando aquilo de igreja, tem absolutamente nada a ver com isso. Então, foi logo no início do ministério que a gente foi derrubando esses ícones e, rapaz, vende, eu vendi o templo numa evangelização com o indivíduo que eu estava evangelizando. Ele tinha um depósito contigo, ele disse, o dia que você quiser vender esse prédio aí, eu compro. Eu disse, eu vendo. Um ano, um ano, não, foram, acho que dois anos depois que eu estava lá, na IBC. aí ele disse, quanto é? Eu disse, não, a gente tinha avaliado uns cinco milhões na época, eu disse, são dez milhões, ele disse, eu pago em seis vezes, eu disse, não, acho que a igreja só vende à vista. Eu disse, então, dez milhões à vista, então, eu vou te dar a entrada agora e depois eu pago o resto quando sair a documentação. Eu disse, fechado, se faz o recibo, me dá o cheque aí. Só que a igreja não sabia que eu estava fazendo isso. Vocês estão entendendo porque é que me expulsaram da denominação? Mas aí tem uma história, né? Pronto. Então, para dizer isso, para mim, a igreja vai subsistir. Claro que vai, porque Jesus garante que vai, é a noiva, ele vem buscar, como é que a gente pode? Para mim, o problema não está nem no povo, seja qual for a denominação, qual for a orientação, o problema não está com as pessoas, com o rebanho, o problema está com a liderança. A nossa história é parecida com a história de Israel. Deus sempre vai manter um remanescente. Fecha lá, abre do outro lado, diminui ali, aumenta aqui. Porque a história de Israel não é assim? Qual é o problema da história de Israel? O problema da história de Israel são 40 reis, uns bons e outros maus. O problema está com a gente. O problema está com nós. Eu não sei se nós estamos preocupados com o término da igreja ou com o término do nosso reinado. Porque, cara, eu acho que ainda sei consertar toca-fita, eu acho que ainda posso ser gerente de uma loja de carro, eu acho que ainda posso ser motorista de alguém. Preocupado com o quê? Aí sim, quando a gente foca na questão da liderança e a sobrevivência no século XXI, o que está faltando é o quê? É o que o mundo está procurando. Integridade. Líderes íntegros. Que são simplesmente João. Meu nome é João. Meu nome é Armando. Acabou. Então, a igreja que está sendo bombardeada e atacada é essa igreja visível. Eu disse ontem num papo aqui com vocês que, para mim, a Babel é típica do que está acontecendo. E Deus nem destrói a Babel, Ele dispersa o povo. Então, nós temos os semideuses que estão aqui fazendo tudo para se manter no poder, tudo vira produto no nosso meio, tudo vira produto, não é? Tudo que a gente faz vira produto, porque tem uma indústria ao nosso redor. Nós estamos sendo levados e isso aí vai subsistir, sim. Na Babilônia, isso cabe bem, cara. Eu não estou nem aí se vai subsistir ou se não vai subsistir. Eu quero saber se diante de Deus, mesmo que tudo dê certo, mesmo que a coisa ande, mesmo que a água saia da rocha, eu quero saber se você está sendo aprovado diante de Deus ou não. Ele vai cuidar de manter a sua igreja. Então, o problema nosso é essa estrutura que nos encanta. Então, nós temos os semideuses tentando sobreviver a todo custo, parasitando em todo lado, em todo rebanho, e temos os semideuses com a cara no pó, porque caíram da altura do castelo que eles construíram. Então, você constrói o castelo, meu amigo, vai cair. A hora que cair, você fica amargo, crítico, e a gente fica aqui no meio sem saber exatamente o que está acontecendo. vou parar aqui para a gente poder dar oportunidade para as respostas. Mas, é óbvio, a igreja de Jesus, ela não vai, ela não vai desaparecer. O século XXI, eu lido com pessoas, eu estou entrando nos presídios, eu estou falando com o secretário de segurança, mas botando o dedo na cara deles lá no Ceará. Pode ir lá. O dedo na cara dos caras da regional. Indo para frente onde for preciso. Próximo projeto, nós estamos agora como igreja, nós estamos construindo uma calçada numa rua que a prefeitura se nega a consertar. A nossa digníssima prefeita por quem eu oro. Então, você não conserta a rua para essa comunidade carente aqui? Pois nós vamos fazer uma calçada. Ah, você não conserta aqui. Uma vez eu fui contar essa história de uma favela que nós estivemos lá fazendo um trabalho e está faltando saneamento. Mas tem um bueiro bonito com um nome em cima. Aí eu disse assim, rapaz, chama os irmãos aqui, vamos abrir esse negócio aqui. Aí abrimos o bueiro e começamos a olhar o bueiro. Sabe o que tinha dentro? Areia. Aí eu disse, não, vamos parar aqui não. Aí eu achei uns agentes secretos e fomos atrás do projeto. Aí eu descobri que tinha sido inaugurado numa prefeitura. O prefeito foi lá e inaugurou o saneamento. Foi inaugurado. Mas sabe o que era? Era só o tampo. Tinha projeto, tinha dinheiro que tinha sido pago. Aí eu fui andando de repartição e repartição com esse meu amado irmão que é um outro que nos gira bem da cabeça. E fomos de repartição e repartição. Sabe onde é que nós paramos? E aí ele falou da questão do mártir. Acho que eu não estava preparado para essa ainda, viu, Valter? Quando um cara disse, ou você para ou você some. Ou você para ou nós vamos lhe parar. ou seja, eu fui ameaçado. Poucas pessoas da comunidade sabem disso, mas fui ameaçado que se eu não parasse, eles iam me parar. Então eu não resolvi calar, mas eu resolvi trabalhar através de outros meios. Mas é assim que a igreja tem que agir, não é não? Nos buracos, nos becos, ter identidade com as pessoas, não de discurso, mas de verdade. e quando você entra nas repartições, quando você fala com as pessoas, quando você entra nos presídios, as pessoas estão procurando pessoas de integridade. Tem alguém aí em quem eu possa acreditar? Só isso. Então a igreja subsiste, sim, pelo Senhor. E a liderança precisa estar preparada para aquilo que nós vamos enfrentar nos próximos dias. E o Valter também falou dessa mordaça que estão querendo colocar na nossa boca e vai acontecer mesmo. nós vamos ser presos publicamente por estarmos falando o que estamos falando até daquilo que você acabou de dizer aqui. Nós seremos presos. Então vamos nos preparar. Deus nos abençoe. Você pode então escrever a sua pergunta usando o pedaço de papel que você tiver aí na sua mão. Daniel e outros estão aí. É só levantar. Ele traz as perguntas aqui para a gente. Nós vamos tentar juntar. Se você tiver que sair, não tem problema não, mas tem um rapazinho ali que quer passar o contador em cima do seu pulso. Então não saia correndo. Deixa a gente administrar isso daí. Muito bem. Começar provocando. não é? Bispo Walter. O Armando se posicionou contra a igreja institucional, contra templos e símbolos históricos. Fala um pouquinho sobre a sua opinião sobre isso. A igreja institucional institucional não é uma prisão, é um lar, é um casco que protege a seiva assim, da ambiente para trabalhar. O problema é que hoje em dia há pessoas que trocam de pastor, mas não do prédio. Larga o pastor porque eles amam as paredes, eles estão mais ligados à tradição do que ao soprar do Espírito Santo. Eu acho que o exemplo da vida do pastor Armando é exatamente isso que nós estamos falando. Ao longo da história, pessoas que estão dispostas a sair das estruturas e não que ele não esteja criando outra estrutura, mas é uma estrutura que pode engessar. Toda estrutura pode engessar. É como qualquer casamento, pode se tornar uma coisa vazia se nós não alimentarmos esse casamento com amor e carinho de verdade. A nossa fé pode se tornar uma coisa proforma. Tradições em si são apenas a repetição que nós passamos de geração em geração de coisas absolutamente preciosas, mas o momento que nós depositamos nossa fé nas tradições e não naquele que realmente nos salva, nós nos tornamos tradicionalistas e também sufocamos a vida espiritual. Então, não é um ou outro, creio, mas é um dentro de uma perspectiva de sempre velar pelo vigor espiritual e a vida de uma igreja. Quando a estrutura se torna engessada, então tem que ver alguém e quebrar essa estrutura. e ao longo da história exatamente o que vem acontecendo. E nós temos estruturas que precisam ser quebradas com urgência no Brasil. A igreja realmente está engessada. Observação rápida. Ele disse uma coisa que é uma temática do Jim Collins, que vai estar pregando no Summit. A tirania do ou. Você sempre achar que é uma coisa ou outra. Nada disso. Ninguém está dizendo que não deve haver estrutura. A IBC tem estrutura. Nós saímos de um prédio para uma tenda. A tenda é tenda. Nós temos as razões para estarmos em uma tenda em um terreno fora da cidade perto de uma favela. Mas é uma tenda. Está lá. É um lugar demarcado. A questão é quando a estrutura passa a ser servida pelo organismo vivo. Quando a gente limita a ministração e ensino as salinhas. Entende? Aí, escola bíblica dominical, a sala. Pronto. Você se tornou escravo porque o ensino não acontece. Em nenhum outro lugar e você nega Jeremias 31, o novo pacto, e você centraliza, monopoliza e manipula o ensino dentro de um ambiente. Pronto. Esse é o problema. Questione sempre se a estrutura está de verdade servindo o organismo e a fluidez que o Espírito quer de cada um. Deixa eu dar o nosso exemplo diferente. Não é só tendo agora em termos episcopados. Falamos do bispo. Todos os nossos pastores são membros da minha denominação, da nossa denominação, voluntariamente. E se um dia nós renovamos essa aliança todo ano, todo ano, literalmente, nossa denominação deixa de existir e passa a existir de novo. Nós renovamos a aliança. então não existe poder, não existe nada em jogo que alguém possa ambicionar. Literalmente, nossa denominação pode explodir em mil pedaços se o líder não tiver crédito com os liderados. Fizemos isso exatamente para assegurar que não nos engessássemos, não que não corramos esse perigo, todos nós corremos esse perigo, certamente. muito bem, então eu vou tentar juntar algumas perguntas aqui, falando ainda neste ponto e juntando um pouquinho com a sua ideia anterior, como é que nós podemos ajudar as pessoas e os jovens, os crentes sinceros que querem se aproximar de Cristo, mas não se encaixam nesse modelo eclesiástico que nós temos hoje? Como é que nós quebramos esse tradicionalismo para que as pessoas se aproximem dessa igreja, para que a igreja realmente, como nós estamos ouvindo aqui, sobreviva e cresça? Quais são as dicas para que esse processo aconteça? Pode ser uma coisinha bem rapidinho? Manda para casa. Sabe o que é isso? Manda para casa. Deixa, faça com que tudo aquilo que acontece dentro da estrutura oficial, a consagração dos elementos, o pastor que vai lá parecendo aquele cara que consagra tudo com a água benta, transfere isso para o povo e manda para casa. Deixa eles fazerem em casa. Certo? Aí você se encaixa nos modelos aí. Vocês estão me olhando e parece que não estão entendendo o que eu estou dizendo, mas é o searenseis, a linguagem diferente. Mas para dizer assim, gente, permita, faça com que as pessoas façam isso de casa em casa. Que tudo aquilo que acontece dentro seja só uma reunião e um ajuntamento daquilo que já acontece de casa em casa. Começa lá, lá fora, e diminui aquilo que está acontecendo dentro, diminui a ênfase, diminui a força e o poder daquilo que está acontecendo dentro, a não ser que seja povo reunido para estar na presença de Deus. Mas tudo que é ordenança, sacramento, seja lá o que for, deixa que aconteça lá e vai tirando essas prerrogativas de meia dúzia de iluminados fazendo para que aconteça lá fora. Sabe o que é isso? Igreja em grupos pequenos, igreja em células, igreja no modelo correto, porque também pode ser manipulada, que ele falou muito bem aqui, engessada e manipulada, até isso pode estar sujeito à manipulação. Diabo é astuto e nós homens gostamos da projeção e do poder. Vemos em Atos 2 a igreja se reunindo de lar em lar, partindo o pão, fazendo refeições, mas também se reuniram no templo. Nós vemos os dois aspectos, o aspecto de culto a Deus ou como também o aspecto de comunhão, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo e tem que haver interação entre os membros do corpo, senão não haverá vida, não haverá sustentabilidade para a espiritualidade. O individualismo, que é uma das pragas do nosso século, está matando a igreja. Tem que haver compromisso mútuo, tem que haver uma comunhão, tem que haver, eu tenho que poder contar com outros e outros contarem comigo, porque, como Paulo disse em 1 Coríntios 12, nós somos membros de um só corpo, há muitos membros, Cristo não volta para buscar uma harém, ele volta para buscar uma noiva só. e nós temos que fazer de tudo para vivermos, Efésios 4, para vivermos em comunhão e para vivermos unidos, suportando uns aos outros em amor e cada um fazendo a sua parte para edificação do todo. Continuando nessa linha, responda por Raminhos 2, quais são as características da igreja que vai sobreviver ao século XXI? Dá para listar duas ou três marcas desta igreja? Só para dizer assim, a que vai sobreviver aos olhos do povo pode ser exatamente a igreja que a gente não quer ou não gostaria de estar nela. Tem coisa dando certo por aí que não tem nada a ver com Deus. O fato de você encher um prédio, fazer milagre, o povo vir, a turma atrás de você, achando que você é o guru e etc., isso não quer dizer sucesso. Moisés, fere a rocha, o povo achar bom, bebe água, aplaude, ungidão, maravilha, e Deus chamou ele no canto e disse que você fez tudo errado. Então, a que vai sobreviver, nós precisamos entender o que nós estamos querendo dizer com isso. A que vai dar certo, a que vai ter sucesso, a que vai estar visível, a que vai construir prédios, a que vai projetar homens, ops, essa aí pode até ir adiante, cara, o tempo da mordaça está chegando, mas ainda tem liberado, no Ceará ainda dá para você fazer um bocado de coisa lá, corra para lá. mas, quando a gente fala na igreja de Jesus, como ela vai sobreviver, é mais ou menos aquilo que você disse, procura descobrir o que Deus está fazendo e entra, e vai junto. Então, se a gente quer descobrir o que Deus está fazendo na igreja, que é o remanescente, o seu corpo, e a gente quer fazer parte disso, aí vale redefinir que tipo de igreja a gente quer, e que tipo de igreja a gente quer fazer parte. aí sim, essa igreja vai sobreviver sempre, e sobreviveu sempre, e sobreviverá sempre. Mas nós temos que mudar um pouco o nosso perfil, como é que a gente enquadra aí, o que você está pensando, que é a igreja que sobrevive? Tá? Então, para eu não ficar atrás de fórmulas de sobrevivência, que seja só manter o status quo ou coisa parecida. Não, nós temos que voltar à Escritura, como ele disse, achar a essência da nossa intimidade, comunhão com Deus, perceber a visitação divina, sermos homens de Deus e mulheres de Deus que estão todo o tempo dizendo não para o diabo, não para o poder, não para a fama, não para isso, não para aquilo, e nos adequarmos a sermos simplesmente o que somos. João, Maria, acabou. A única igreja que vive é a que mantém a cruz como uma mensagem central, que é a razão da sua existência. Não são benefícios, não é um emprego novo, não é terapia do amor, não é ser feliz ou de bem com a vida. A única igreja que vai ficar viva é a igreja cuja vida está na ressurreição de Cristo. Tão somente, quer dizer que nós vamos ter que pregar o velho evangelho, o comprovado evangelho que todos são pecadores até que se rendam a Jesus Cristo. Uma mensagem antipática, é uma ofensa, é loucura, mas é a única coisa que mantém a igreja viva. essa conversa sobre sobrevivência da igreja não dá um sentimento fatalista? Nós estamos vendo a morte de algo que está aqui na nossa frente? Isso talvez não seja a base para o pastor Macalester, para o bispo e também para o Armando. Não é a base do movimento pentecostal que quis renovar os ares na igreja? Será que a igreja chamada tradicional ainda tem solução? Dá para sobreviver sem caminhar nessa distinção? Todos nós estamos em apuros. O movimento pentecostal envelheceu muito, muito, muito mal. O grupo que mais cresce, mais rapidamente cresce na maçonaria hoje vem do clero pentecostal. Quando o seu alvo é poder, qualquer poder serve. Nós abandonamos as nossas amarras em Deus, nós abandonamos a nossa mensagem e a igreja pentecostal está em apuros, porque a nova geração que surgiu é uma geração impiedosa, ambiciosa e cruel. Eu digo isso como pentecostal, eu conheço a história do pentecostalismo moderno, a história da minha família, que, enfim, mas eu entendo esse negócio de missionários. eu abri mão da minha cidadania americana em 2008, sou brasileiro desde 1989, e eu renunciei, então, hoje eu sou Zé da Silva também. Embora... Só que na Escócia, porque todo mundo lá é Macalester, então, todo mundo sabe pronunciar lá, é... Mas, desculpe sua... É de Jesus, ele, né? Nós somos, graças a Deus. É aí que nós nos encontramos, né? Preciosidade. É o que Jesus diz, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Os tradicionais correram para conhecer a Escritura, os pentecostais correram para conhecer o poder de Deus. Um virou turbina, igual busca pé, doido, que ninguém sabe para onde vai, e o outro virou carcaça de avião na pista de pouso, que não vai sair. Tudo bonitinho, todo mundo entra, todo mundo senta, passa por todo, o piloto pega no manche, mas não tem turbina. Então... Sabe como é que nós descobrimos esse negócio da rede? Lembra que eu era, assim, há um tempo aí, eu não gosto disso, mas a turma dizia, você é o cara da rede ministerial. Sou nada. Porque no dia que eu conheci o Bill Raibos e todo aquele negócio da rede ministerial, em 1996, há 10 anos atrás, eu tive um problema. porque eu estava lá em Fortaleza e, de repente, o meu amigo, o irmão amado, querido, respeitado, o Ricardo Gondim, com a Valnice Milhomes, fazendo descer fogo do céu, graveto para todo lado, dente de ouro, voando para todo canto. E eu, na minha igreja batista ali, tentando pregar a palavra de Deus, e meus crentes dizendo, ei, pastor, tem um negócio aí dos guerreiros, não sei de onde. Imagine, Valnice e Ricardo, no mesmo time. Aí eu fui brigar com Deus. Eu disse assim, peraí, senhor, tem alguma coisa lá que o senhor não tem me mostrado aqui? Tem alguma coisa que nós não possamos experimentar aqui? E aí, sabe o que eu fiz? Parou tudo. Vamos estudar o livro de Atos, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Os livros, os textos execrados pelos batistas. Batista não mexe, em Atos 2, eles pulam. E 1 Coríntios 12 também pula, só pega o 13, o 14 nem pensar. Aí vamos estudar. Eu comecei assim, no Igreja Batista tradicional, dizendo assim, primeiro texto, nós vamos estudar aqui, primeira coisa, 1 Coríntios 14, acho que é 29, não proibais o falar em línguas. E vamos, eu fui brigar com Deus, eu disse, tem alguma coisa que o senhor vai fazer aqui, que é do poder, porque eu quero, o senhor vai fazer agora, aqui através de nós, e aqui, do jeito que o senhor quiser. E sabe o que aconteceu? Nós começamos a descobrir naqueles dias, pessoas movidas, cheias do Espírito, explodindo em dons espirituais, dons espirituais, dons vários. Então aí, sabe o que aconteceu? Nós experimentamos, esse poder de Deus, que transformou a vida da igreja, em 1986, sabia nem quem era Bill Hybus, e foi o, acho que o Scott Horrell, aquele livro, Trapassando Barreiras, pediu para eu escrever, disse, não, não vou escrever, essas coisas que Deus faz na vida da gente, não fica escrevendo não, porque a gente vai errar, esse negócio é tão nosso, tão meu, a música daqui, talvez não sirva para lá, eu não quero não, ele disse, não, mas escreve aí o testemunho, o Ari escreve aí o testemunho, a gente escreveu um capítulo, de uma coisa que o senhor fez lá atrás, então, é possível, Batistas, a gente buscar o equilíbrio, que o que o senhor quer, exatamente esse ponto de equilíbrio, entre palavra e poder, a gente aprende com os pentecostais, não vamos usar só, os indivíduos que estão lá, tentando fazer o que eles estão fazendo, como arma, ou como pretexto do nosso sermão, para a gente atacar o outro, de jeito nenhum, nada disso, respeito e aprendizado, eles trabalharam a turbina, mas nós trabalhamos a carcaça, agora nós precisamos nos juntar, eles estão voltando, já havia a Assembleia de Deus, fazendo escola bíblica dominical, chamando a gente há anos atrás, para ir lá falar sobre texto bíblico, não sei o que, treinamento de liderança, imagine, não era assim, mas agora é, então, eles estão aprendendo um pouco mais, da palavra e aprofundando, e agora, obviamente, estão muito longe nisso, já aprendendo, tendo exercitado, e a gente também está vendo, as igrejas sendo arejadas, então, é mais ou menos por aí. Esse sentimento, esse movimento, que nós estamos conversando aqui, não sei se eu posso chamar de um movimento, da igreja evangélica, como nós conhecemos, isso é semelhante ao que aconteceu com a igreja católica, lá no século XVI, será que nós vamos passar por uma reforma semelhante àquela, ou um desligamento, alguma coisa, como aconteceu no tempo de Lutero? Só se Deus levantar, há 1.200 Luteros, porque nós somos uma nação pulverizada, dividida, o leque evangélico é tão largo, vai do liberalismo à ortodoxia, vai do tradicional, às coisas mais malucas, mas nós não deixamos nada a dever à corrupção dos médicis na Idade Média, nós não deixamos nada a dever à corrupção romana. Hoje, o que mais se ouve é sobre os escândalos da igreja em todas as suas manifestações, pastores conhecidíssimos, com amantes oficiais na sua própria igreja, só para tocar numa das questões, que é a questão moral, a imoralidade é uma coisa vasta, e está destruindo a igreja, ovelhas que estão fugindo porque seus pastores não têm palavra, não pagam suas contas, nós fomos comprar bíblias na sociedade bíblica um dia e passamos um cheque e nós ouvimos na sede da sociedade bíblica, não aceitamos cheque, disse, por quê? Mostrou uma caixa no canto da sala, cheia, uma caixa enorme, cheia de cheques de igrejas, sem fundo. O pastor não pode financiar um automóvel com certas montadoras porque é considerado grupo de risco que não paga as suas contas. Isso é uma vergonha. Quando alguém põe a mão no meu ombro e me chama de meu irmãozinho, eu agarro minha carteira. Nós somos uma igreja imoral e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando a gente fala em mudar, nós não temos que ir para Brasília brigar por legislação para mudar essa nação, nós temos que nos humilhar, nos arrepender dos nossos maus caminhos e buscar a face de Deus. Isso tem a ver com a crise de integridade que eu estava falando. Sabe por que eu sei, e quando eu falo disso, eu acho... A gente devia ficar quieto, mas na verdade é que a gente tem que falar. Mas quando a gente fala, você tem que perceber o que passa na minha cabeça. Eu sei o que é corromper e ser corrompido. Porque quando eu falo, é como os bandidos que eu lido com eles lá. O pessoal, domingo à noite, quando você visita a IBC, tem uns camaradas lá que ficam pilhando cadeira, desempilhando cadeira. muitos deles têm passagens pela polícia, uns traficantes. Então, quando eu olho para um menino daquele, o cara diz, você não tem medo não, eu brinco que às vezes eu abraço um daqueles meninos e dou busca de arma neles enquanto eu abraço. Mas quando eu olho para eles, por que eu não temo? Porque eu sei, eu seria exatamente como ele, eu faria exatamente como ele faria. Então, quando eu olho para esses ícones no nosso país, o que está acontecendo, eu sei que eu faria exatamente isso e talvez pior, pela minha índole humana, por aquilo que é o velho homem, o velho Armando. Então, o que é que vai nos sustentar? O que é que vai nos prender? Não é a mulher bonita em casa, não é a mulher boa na cama, não tem nada a ver com isso. A pobre coitada pode esticar o que quiser, ela não vai conseguir. Não vai conseguir segurar, vai? O que é? O que é que segura? Integridade é você andar na presença de Deus. Nós precisamos voltar um pouco disso aí, sabe? Pastores que leem a Bíblia porque se deliciam, não para fazer sermão. Pastores que oram porque gostam de orar. Pastores que louvam porque gostam de louvar. Quando a gente fizer isso enquanto líderes, vai acontecer no rebanho. Então, essa crise, o que nos faz viver dessa forma, passando cheque sem fundo, fazendo aquilo que não presta, jogando coisa pela janela, cuidando mal da sua saúde, comendo mal. Eu nunca vi tanto pastor doente. Mal, da saúde, saúde, estou falando de comida. Tem três drogas nesse país aqui. Três drogas. Cocaína, sal e açúcar. E a bolacha é o traficante. Aí, sabe o que vai acontecer rapidinho? Ó, sabe o que vai acontecer rapidinho quando a gente começa a falar isso? Nós vamos dizer assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com teologia. Porque nós dicotomizamos. Tudo acontece dentro do templo, todas as regras teológicas, a gente manipula e articula a vida cristã, e aí não temos nada a ver com ecologia, não temos nada a ver com saúde, não temos nada a ver com descanso, porque nós somos os mais estressados e os mais cansados. Você já foi no médico fazer um exame geral? Não vão, porque tem medo do que vão ver. E aí fica abrindo a boca para falar de Jesus, falar do poder, falar da graça. E os caras estão olhando para você e dizendo assim, é igual um amigo meu que eu tenho. Lembra daquela lá? Eu desisti, porque eu fiquei decepcionado quando eu descobri que meu psiquiatra ia ao psiquiatra. Já viu o médico? Você vai se consultar com o médico, o cara não cabe na cadeira. E ele fica dizendo, não, você tem que ter cuidado aí com o seu batimento cardíaco. Será que nós estamos cuidando da nossa forma por questões estéticas? Não. Nós temos que fazer porque nós somos criaturas de Deus e somos o quê? Templo do Espírito. Percebe? Então vamos, a integridade que vai fazer a gente realmente transpor é exatamente isso, andar na presença de Deus e incorporar um evangelho que mexe com tudo na vida da gente, com a internet, com a televisão, com o lazer, com o descanso, com a saúde, etc. Esse evangelho que precisa, de fato, eu acho que aí ele é melhor vivido no contexto do casa em casa, no contexto da interação e da liberdade. então vamos cuidar da nossa liderança e andar na presença de Deus com integridade, aí vamos prevalecer para a glória de Deus. Aproveitando o gancho, qual é a visão de vocês sobre a missão integral e como é que ela se encaixa nesse processo de sobrevivência de vida da igreja? Eu vou deixar você falar porque esses termos, como eu estou lá no Ceará, eu não entendo bem porque isso quer dizer o quê? Eu às vezes entendo e faço que não entendo, mas não, vamos falar de outra coisa, o que é missão integral? A gente acabou de falar que missão integral significa o quê? que o Senhor é dono de tudo, que Ele nos quer íntegros em tudo, corpo, alma, espírito, meio ambiente, saúde, saneamento básico. Uma vez eu fui em Moçambique falar com um ministro lá, não sei de onde, que eu fui visitar Maputo e vi tanto missionário lá que eu fiquei assustado. Aí eu fui para uma reunião de missionário, eu disse, não, não quero falar com um missionário, não. Aí o Senhor me conduziu para outros cantos e o cara me perguntou o que é que você tem para oferecer para o nosso país, Moçambique? Eu disse, primeiro eu quero falar de saneamento básico, eu quero falar de reaproveitamento, eu quero falar de cuidado com a saúde pública. Mas você não é pastor? Eu disse, não, mas o meu evangelho é assim, é salvação e saneamento básico. Gente, ó, ministro, da Ciência e Tecnologia de Moçambique. Ele está lá. Sabe o que ele fez? Eu vim embora no sábado. Sexta-feira ele mandou me chamar e me ligou e disse assim, eu tenho uma reunião na província, não sei de onde aí, com 12 províncias e 12 secretários de saúde das províncias. E ele disse, ó, pastor, depois que eu ouvi o seu discurso ontem na minha mesa, eu estaria indo para esse evento para fazer a abertura, mas o presidente me chamou repentinamente e o senhor poderia ir lá dar essa palavra para os... Como é? Vou mandar o carro lhe buscar. Eu disse, não, não precisa mandar buscar não que eu gosto de dirigir, eu quero andar do lado errado da pista, eu vou. E fui lá, pude abrir a boca para aquele povo falar de um evangelho que para mim é um evangelho integral. Trata de cabrito, traga de saneamento básico, trata de processamento de caju, trata de cuidado com a saúde, trata disso e trata de salvação em Cristo Jesus, onde a ação social para nós é um instrumento de salvação, que é outro veio importantíssimo que nós temos que aplicar se isso é o que estão querendo dizer com o evangelho integral, ou missão integral da igreja. Nós estamos vivendo uma guerra conceitual no Brasil entre basicamente os calvinistas e os representantes da missão integral. Eu acho isso trágico, acho trágico, é como o Paulo disse, se disser que não é olho, então não é membro do corpo, nem por isso deixe de ser. Eu acho que nós temos que entender que a proclamação do evangelho é prioritário por uma coisa só, que o maior sofrimento que o ser humano pode sequer passar, vai ser o sofrimento eterno. Tendo dito isto, o cristão que não se comove pela necessidade do seu próximo não tem o amor de Cristo no coração, mas nós temos criado dois campos tão atagônicos que nós vemos os calvinistas, eu sou um pentecostal calvinista, que parece um contrassenso, a pessoa diz assim, você foi predestinado a falar em línguas, eu disse não, não, nada disso, mas há muito sendo falado no campo de missão integral que é fundamental o resto da igreja ouvir, por outro lado, dar um pedaço de pão não é evangelizar, você tem que pregar a cruz, então não pode ser uma coisa ou outra, e nós temos sido maniqueístas nesse sentido, de nós dividirmos esse universo num preto e branco tão grande sem entender que nós temos que cooperar uns com os outros, nós temos que conversar uns com os outros, nós temos que andar uns aos lados dos outros, eu creio que dos dois lados ou nós estamos ignorando parte da verdade ou estamos distorcendo a verdade, eu acho que a leitura, e eu tenho lido, Padilha e outros, a aplicação muitas vezes recorre a um linguajar revolucionário latino marxista, infelizmente, depois de fazer um excelente exegese, depois de fazer uma excelente leitura da igreja, há um não-sector onde de repente pula para uma aplicação usando terminologia como autodeterminação dos povos e redistribuição de renda, uma coisa que é utópica, e nós temos que entender que a expressão da igreja não é de resolver os problemas do mundo, mas de agir naquilo que está à sua mão, essa foi a lição do bom samaritano, quem é meu vizinho? É aquele que está à mão, então, a igreja reformada tem que, talvez não faça, mas pode certamente ajudar e participar em visão mundial, eu acho que todos têm que adotar, todos deveriam adotar uma criança na visão mundial, pelo menos, e cooperar com aqueles que já sabem fazer, por quê? Há pessoas que entendem como fazer isso, e outros estão achando que tem que reinventar a roda, ao mesmo tempo, creio que essa preocupação doutrinária, especialmente proclamatória, que é próprio, digamos, do campo calvinista, o neocalvinista, também deveria ser respeitado e ouvido pelo campo da missão integral, nós temos que cooperar uns com os outros, nós temos que dialogar, sem isso, meus irmãos, por isso que Paulo teve que dizer, ele implorou, ele disse, rogo-vos, façam tudo para cooperar, para suportar uns aos outros, eu vou dizer uma coisa, há calvinistas insuportáveis, e a gente também, do campo missão integral, que são insuportáveis, mas a gente tem que se suportar uns aos outros, e tem que fazer de tudo para andarmos em união, mesmo que isso não signifique montar comitês e tal, pelo menos, compreendermos uns aos outros e ajudarmos quando vemos virtude no nosso próximo. O professor Armando tentou imitar um sotaque português, mas para isso precisa de sangue português. É, sangue, é. Só falando sobre essa questão da missão integral e todo esse diálogo, Padilha, Gutierrez e tantos outros, que a gente, os caras continuam aí, parece o mesmo discurso, a mesma coisa, e muito pouca coisa tem sido feita de verdade ao longo da história. Mas é só para dizer o seguinte, como, assim como nós não deveríamos pagar missionário para fazer o nosso papel lá fora, quando nós não pregamos aqui no nosso quintal e nem para o nosso vizinho, nós não precisamos delegar a visão mundial, a adoção de uma criança lá no meio, não sei de onde, quando você não é capaz de perceber as crianças que estão passando fome ao redor da sua comunidade. Só isso. Não é para não cooperar. Eu tenho sentado, eu tenho um Carlinhos Queiroz, é um amigão cearense, é um homem de Deus que deu a vida pela visão mundial, gosto de conversar com ele, porque ele enche a minha cabeça de minhoca, questiona um bocado de coisa, eu o questiono e a gente dialoga muito legal, muito bom, homem de Deus. Mas eu digo, e tenho conversado com a visão mundial bastante, mas é interessante quando a gente senta, eles olham e dizem assim, puxa, vocês estão fazendo isso? Por quê? Você está admirado? Isso é normal. Isso, a igreja tem que fazer isso. Ah, vocês estão no presídio, ah, vocês estão fazendo... Ué, era para estar fazendo o quê? A ideia é que nós só cuidamos da alma e aí levanta as várias instituições para cuidar do corpo. Dicotomia de novo. É um evangelho dicotomizado. Então, integralidade tem a ver com isso. Nosso evangelho é integral. Seja você calvinista ou não, seu evangelho tem que ser evangelho integral. Então, cuida do teu rebanho e cuida daqueles que estão ao redor do teu rebanho. E aí o Senhor vai lhe dar também sobra para você poder cuidar de pessoas que estão longe e distantes e que estão precisando também da sua cooperação e do seu amor. Nós temos aqui muitas perguntas boas que, com certeza, você gostaria que fosse feita. Perguntas sobre as mídias sociais e o papel dela na sobrevivência da igreja. mas nós não vamos conseguir fazer todas. Então, para encerrar, e isso não está sendo gravado porque a fita já acabou, então você tome nota dessas duas perguntas. Eu queria que cada um dos nossos panelistas desse uma última palavra sobre as marcas dos líderes fiéis que vão trabalhar na igreja nessa jornada de sobrevivência. Qual é o papel e quais são as características? Uma palavra final para os pastores e líderes que estão aqui sobre esta igreja que vai caminhar no século XXI. Só para deixar para ele encerrar, agora que não está gravando dá vontade de falar mesmo. Mas é para dizer assim, para mim, o legado, nós temos homens de Deus, temos ícones aí. Tem homens que não têm títulos e eles deveriam ter o título, porque eles não vão aceitar. Billy Graham continua sendo Billy. O Russell Shed ainda é Shed, o nome dele é Shed. Ari sempre foi Ari. Então, que legado esses homens estão deixando para a gente? Que legado, que coisa linda. Aí eu, para mim, sempre quando eu penso em legado, eu penso no apóstolo Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Presta atenção lá, pega aquele capítulo e dá uma olhada. Depois você lê assim com calma e você prestar atenção que depois no final o pessoal acaba chorando e Paulo dizendo o que ele fez. Nunca deixei de vos anunciar o Evangelho. Todo o Evangelho. Olha como me comportei desde o primeiro dia até agora, não querendo ser pesado. Dá uma olhada naquele texto lá. Dá uma olhada assim e destaca. Quando eu olho para aquele texto eu fico pensando assim, Deus, quando eu parti, quando eu fui embora, quando sei lá, eu queria que ficasse esse legado, esse cara amou Jesus, esse cara se entregou para o Jesus, esse cara procurou andar com Jesus, esse cara amou com Jesus, é só isso. Esse é o grande legado que nós podemos deixar como liderança. Não é tanto a capacidade de articulação, nosso conhecimento, a ciência, tudo isso passa. Tudo isso passa. O povo não abraçou, beijou o apóstolo Paulo por causa do que ele sabia, do seu nível de conhecimento. Não era isso não, é porque Paulo foi gente, porque Paulo se sacrificou pelo evangelho, pela igreja, ele amou a igreja, ele tinha dores de parto para ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Então, esse é o grande legado que talvez, se a gente pensasse assim, será que dá para ter um grande líder para liderar essa igreja nesse século XXI e a gente terminar bem até a volta de Cristo? Eu digo, acho que não, porque o grande líder é Jesus. O dia que alguém quiser se apresentar para ser o presidente do Brasil, para ver se a igreja de Jesus cresce, vai cair, mas vai cair feio. Então, vamos fazer igual o apóstolo Paulo mesmo, ver aquele legado de Atos capítulo XX, você vai se encantar, serve para todos nós e tem sido um estímulo para a minha vida. E muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês, nunca imaginei que eu estaria em um lugar como esse, falando a pessoas que estão aí, que eu sei, que são homens e mulheres de Deus, com tanta história de vida, com tanta coisa para compartilhar. A pergunta que fizeram foi, há profeta em Israel, se procura o homem que deitou água sobre as mãos de Elias. Os novos líderes que vão mudar o Brasil são aqueles que servem aos homens que já têm um ministério íntegro e comprovado, como foi esses homens que estão citados aqui. A igreja tem continuidade e descontinuidade, tem inovações, mas também tem tradições, mas a igreja é uma coisa muito pessoal, exige líderes, líderes bons. Eu acho que essa pergunta é grande demais para responder para um grupo que agora está com fome ou que precisa usar o banheiro urgentemente. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e rogo a Deus que abençoe a todos e que restaure esta igreja que não anda bem. Amém. Amém. Amém.